Denis Xavier, o designer dos artistas Agora é tarde pra você, vem dizer o que sente Eu fiz de tudo, mas só eu amei intensamente Por isso some daqui, não quero te ver Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Por isso some daqui, não quero te ver Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei A sua ausência me fechará com um louco e você me traindo Mas como toda verdade aparece eu enxerguei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Daniese Santiago Tô sentindo um gosto diferente no seu beijo Tô sentindo que o nosso amor não tem mais jeito E a cada passo que cê dá Cê tá mais perto de ficar Bem longe de mim Bem longe de mim E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez De um jeito que a gente nunca fez E pra cantar comigo Malu Cheguei Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê E a cada passo que cê dá Cê dá mais perto de ficar Bem longe de mim Bem longe de mim E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez E se for terminar Antes que a gente vire Antes que a gente vire reis Faz comigo só mais uma vez Do jeito que a gente nunca fez Foi um prazer Foi um prazer Daniese Santiago Obrigada Malu É pra chorar mesmo, bebê Olha onde que a gente chegou No lugar No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Um brinde é o nosso amor Eu te amo tanto Minha vida sem você Felicidade Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Eu te amo Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era bom Pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Calor da paixão A chama do sucesso Que sorriso mais lindo que você tem Você chegou Você chegou quando o meu coração Sentia falta de alguém Eu corria pra poder te ver Pra poder falar com você Era lindo ver a sua timidez Ficaria horas te olhando nos olhos Só pra ver esse sorriso lindo de novo Nunca é tarde pra me declarar Nunca é tarde pra me declarar Hoje estou aqui pra dizer Então olha pra mim Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar A emoção Que sinto em chamar Seu nome Seu nome Quero você Quero você Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei Eu sei Que sou capaz Você Me faz tão bem Oh Calor da paixão A chama Do sucesso Que sorriso mais lindo que Você tem Você Você chegou quando o meu coração Sentia falta de alguém Eu corria pra poder te ver Pra poder falar com você Era lindo ver a sua timidez Ficaria horas te olhando nos olhos Só pra ver esse sorriso lindo de novo Nunca é tarde pra me declarar Hoje estou aqui pra dizer Então olha pra mim Eu não consigo controlar O que eu sinto Por você Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar O que eu sinto Por você Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar seu nome Quero você, te amo A cada dia amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você me faz tão bem Denis Xavier, o designer dos artistas Banda Aloba Espelho, espelho mesmo Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludir, me trair Somente eu, todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai com ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Que amar não trai com ele Ele não me amava o livramento E nada que eu amava estava me enganando Ele não valorizou nosso relacionamento Me iludiu, me traiu, somente todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi o meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi o meu tempo Quando a louva é a feira do amor Espera esse bom amor, e diz por que eu tô chorando Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta, do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta, do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Ele me chamou de louca Dizia que eu vi a coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Eu descobri Eu descobri Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Fui enganada Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Que eu te amava Que eu te amava E tô sofrendo sim Fui enganada Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha paz Para eu te amava Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Tchau, tchau